É mesmo verdade, o Huawei Watch 4 é o primeiro smartwatch do mundo a conseguir medir os níveis de glicose no sangue sem qualquer picada, de maneira não invasiva e não é necessário utilizar nenhum acessório adicional. O CEO de negócios de consumo da Huawei revelou que apesar de este smartwatch conseguir detectar e alertar o utilizador caso os valores de glicose no sangue saiam dentro dos valores normais, o mesmo não pode ser utilizado como um leitor de precisão médica. De qualquer das maneiras, não deixa de ser aqui uma enorme ajuda para os diabéticos poderem controlar a sua saúde. Através de uma captura de ecrã do vídeo promocional, podemos visualizar como essa informação irá ser apresentada no smartwatch. Neste exemplo está em chinês, mas nada como um Google Tradutor para ajudar a decifrar e termos aqui uma noção de como irá ser apresentada esta informação nas versões globais. É possível perceber que este smartwatch não consegue fornecer valores concretos de açúcar no sangue. O que este relógio faz é analisar 10 indicadores de saúde em 60 segundos, como a frequência cardíaca, pulsação, entre muitos outros, conseguindo fazer assim uma avaliação. Infelizmente, esta funcionalidade não é recomendada para diabéticos do tipo 1, uma vez que estes não conseguem mesmo produzir qualquer insulina. Sendo assim, este smartwatch é perfeitamente aconselhável para quem sofre de diabetes do tipo 2. Depois, é claro, não nos podemos esquecer que estamos aqui a falar de smartwatches, ou seja, além de terem a funcionalidade de medir os níveis de glicose no sangue, ainda têm muitas outras funcionalidades. Para começar, o Watch 4 Pro é o maior deles todos, pois possui aqui um ecrã com 1.5 polegadas e tecnologia AMOLED LTPO e proteção em safira. Além de uma estrutura brutal de 48mm com construção em titânio TC4, que a marca afirma que é 4 vezes mais resistente do que o titânio convencional. Já o Watch 4 é ligeiramente mais pequeno, com uma estrutura de 46mm e construção em aço inoxidável. A bateria também é diferente. No Watch 4, a autonomia é de aproximadamente 3 dias de utilização, enquanto que na versão Watch 4 Pro, a autonomia já se estende até aos 4 dias e meio, uma vez que a bateria é maior. A outra diferença é que apenas a versão Pro conta com conectividade LTE com eSIM para poderes utilizar este smartwatch sem teres que levar o smartphone atrás. De resto, ambas as versões são praticamente iguais. Podemos contar com sensor de frequência cardíaca e sensor de SPO2 para medir os níveis de oxigenação no sangue 24 horas por dia. Um sensor que consegue medir continuamente a qualidade da nossa respiração, funcionalidade de eletrocardiograma, detecção de rigidez das artérias e ainda um sensor integrado que consegue medir a nossa temperatura corporal, entre muitas outras funcionalidades. Além da resistência à água até 50 metros de profundidade, podemos contar ainda com mais de 100 modos de exercício disponíveis, além de recomendações personalizadas por inteligência artificial. À semelhança dos Apple Watches, por exemplo, estas versões também oferecem suporte para detecção de quedas, o que permite que estes smartwatches contactem os serviços de emergência sempre que detectarem uma queda do utilizador, o que é sempre uma mais-valia. Apesar de estes smartwatches já terem sido lançados na sua versão global, as vendas vão se iniciar apenas no dia 8 de junho e as primeiras unidades serão entregues a partir do dia 22 de junho. Relativamente a preços, o Watch 4 começa nos 449€, enquanto que a versão Pro começa nos 549€ para a versão com braçleta em couro e 699€ para a versão com braçleta em titânio. E como sempre, na descrição deste vídeo vou lá deixar vários links com smartwatches, smartbands, entre muitas outras coisas, aos melhores preços, por isso aproveita. Mas e tu, o que é que achaste destes novos smartwatches da Huawei? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo, e se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado, que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tivés alguma dúvida, é só deixar-os aqui em baixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.